O proprietário de uma fazenda no bairro Terra Nova, em Tijucas, recebeu um prazo para apresentar à polícia militar e à equipe do SIDASC os bois que estão ausentes no rebanho. A suspeita é de que os animais tenham sido desviados para a prática da farra do boi. A propriedade foi fiscalizada após populares denunciarem o caso às autoridades, que compareceram no local. Os animais foram contados e os brincos de identificação conferidos, onde foi constatado que a quantidade de bovinos era menor do que o registrado no órgão responsável pelo cadastro. Caso o proprietário não apresente os animais, a propriedade será embargada e autuada.